De procurar mais o seu propósito Porque nessa vida acho que a gente tem que saber o porquê que a gente tá falando essas coisas, né? A fórmula do sucesso hoje em dia tem sido muito fácil E aí, muita gente fala, é engraçado, que muita gente fala que eu sou muito fechada Principalmente a galera aqui de Salvador Que eu não dou muito espaço pras pessoas se aproximarem de mim Aí eu já levei muito na cara, tipo, de gente que eu acreditava Então, Beriras, hoje teremos um tipo de vídeo diferente que é Finaliza e Fala Passando um direto em labial aqui Nesse tempo de YouTube eu tive que aprender muito a ligar menos pra críticas E pensar mais no que eu quero fazer, no que eu gosto de fazer E uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é o que eu tô buscando no YouTube Que é o meu propósito, tipo, o que é que eu quero aqui de verdade, sabe? E isso vai pra várias outras coisas da minha vida Tipo, tudo que eu faço eu fico me pensando Por que que eu tô fazendo isso? Quem eu vou ajudar com isso? Como que isso vai me ajudar? Como que isso vai ser melhor pra mim? Ou pior? Eu digo isso em todos os sentidos Até desde aceitar críticas Melhorar a qualidade de vídeo e tudo mais Muita gente fala, é engraçado, que muita gente fala que eu sou muito fechada Principalmente a galera aqui de Salvador Que eu não dou muito espaço pras pessoas se aproximarem de mim Isso se dá porque eu tenho sete anos de blog, tá? Eu não sou novata aqui no YouTube, nem em blog, nada Aqui em Salvador eu fui uma das primeiras a se destacar E eu já levei muito na cara, tipo, de gente que eu acreditava De confiar E tipo, até hoje eu levo muito na cara de gente que você acha que é Que eu cheguei a chamar de amiga e tal E quando você vê, não era nada disso Era só interesse Era duas caras e tal E aí com o tempo eu fui meio que me afastando de muita gente Principalmente de alguns eventos Porque eu percebia que, sei lá A pessoa ia falar com a outra Aí falava mal da pessoa E depois tava postando foto com ela E, gente, eu sou dos signos de Ares Então assim, eu sou teimosa Eu sou verdadeira Verdadeira E não é verdadeira, tipo, pagando de verdadeira Mas é real, assim Meu corpo fala Minha cara diz na hora Quando eu não gosto da pessoa Quando eu não gosto da atitude dela E aí eu comecei a me afastar Não porque eu não gosto das pessoas Mas porque eu comecei a ver que o ambiente tava meio deturpado, sabe? Aquela coisa legal de dar dicas em blog, em YouTube E ir se encontrar e fazer resenha entre as amigas Tava meio que se perdendo Porque as pessoas só queriam saber de ego, de like, de... Ah, eu não gosto de fulano Mas fulano tem muitos seguidores Então eu vou me aproximar dela Ah, eu não gosto do conteúdo dela Mas eu vou gravar com ela Porque ela tem muitos seguidores E aí quando eu comecei a me afastar Vocês começaram a achar que é porque eu não me misturo Porque eu sou muito estrelinha E bem na verdade é porque Eu prefiro evitar o conflito, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que prefere evitar muito o conflito E aí eu tenho percebido E aí quando você se afasta Você consegue ver as coisas meio que de fora E aí eu comecei a perceber o quanto que as pessoas são capazes De mudar de opinião E de mudar até a forma de falar Só pra agradar mais as pessoas Pra ter mais público Eu não vou enganar vocês A fórmula do sucesso hoje em dia Tem sido muito fácil Sucesso que eu digo muitos seguidores Que é você atingir um público mais infantil É você mudar o seu nome de voz Pra falar muito fofinho, muito alegrinho Mesmo que você não esteja muito feliz Você meio que infantilizar o seu público E atrair mais crianças Criança e adolescente normalmente é mais eufórico e tal E aí tava numa onda desse YouTube De tipo Ai, tudo ser mais infantil E atrair muitos seguidores Pra bater logo um milhão rápido E fiquei nesse meio do tiroteio Pensando Cara, o que as pessoas fazem Pra poder ter muitos números Como que as pessoas mudam A forma de falar A forma de tratar as pessoas E eu comecei a ver alguns canais de YouTube Que eu gostava muito Que eu me sentia retardada assistindo Sabe? Eu sentia que a YouTuber Tava meio que me infantilizando E eu falei Cara, cadê aquela YouTuber Que dava dicas baratinhas Dicas boas Dicas de produto bom Eu sempre observo os outros Pra me observar E aí eu comecei a pensar Tipo O que que eu tô fazendo do meu canal? Sabe? Eu cheguei num nível E aí eu comecei a não ter ânimo Pra gravar Porque eu pensava Cara, pra que que eu vou me desgastar De gravar Se poucas pessoas vão assistir E foi aí que eu meio que entrei em crise Com o conteúdo de YouTube Com as coisas que eu tava fazendo Tava até falando com o meu namorado ontem Que eu disse Cara, será que um dia Eu vou cansar de YouTube? Sabe? Não de YouTube Sabe essa sensação de Você se sente sufocada? De tipo Você vê as pessoas Ah, eu vou fazer isso Porque vai dar like Vou fazer isso Porque vai dar visualização E aí você vê as pessoas Indo numa loucura E atacando outras pessoas Porque não seguem isso Não seguem aquilo E você vê pessoas Se aproximando de você Pura e simplesmente Por interesse E você ter que Tratar bem essa pessoa Pra manter a política Da boa vizinhança Sabendo que ela não gosta de você É terrível, sabe? Ainda mais pra mim Que eu sou super Tipo Cara Ninguém tem obrigação De gostar de mim Isso foi uma coisa Que o YouTube me ensinou muito De Antigamente eu queria provar Para as pessoas Que elas estavam erradas Que o nome era isso E não sei o que Hoje em dia eu aprendi Que quando a pessoa Não gosta de você Ela não vai gostar Independente de qualquer coisa Que você diga Ou tente provar ela E aí eu comecei a ver Cara Eu sinto falta De fazer maqui e fala Eu sinto falta De fazer vídeos mais íntimos Eu sinto falta Daquela vibe Que a gente estava Aqui no começo do ano De gente mais unida A gente aqui do YouTube Sabe? Vocês que estão me assistindo A gente mais próximo E falando mais Sobre a vida E sobre coisas Sobre medos E anseios E aí eu estava falando Com minha namorada Cara, se tudo desse errado Se desse alguma merda Assim E eu parasse As marcas Acreditarem no meu trabalho Na minha credibilidade E parassem de me contratar E eu ia continuar fazendo vídeo Provavelmente numa frequência menor Porque ia ter que procurar Um emprego mais formal Mas eu ia continuar aqui Porque eu gosto disso Sabe? Eu gosto de gravar um vídeo E saber que ele teve Alguma importância na vida de alguém Principalmente esses de autoestima Hoje eu estou querendo gravar um Sobre autoestima e relacionamento Que me perguntaram lá no Instagram Como que mudou Hoje que eu tenho mais autoestima Se meu relacionamento mudou Quando eu terminei outros relacionamentos Se eu ficava muito mal Achando que O que eu fiz de errado Cara, isso acontecia tanto Provavelmente quem for mais velha Vai entender Quando você chega naquela fase de vida Que você começa a observar tudo E todo mundo de fora Você olha pras pessoas Meio que se autoanalisando Hoje eu me preocupo muito mais Com a mensagem que eu passo Do que com qualquer outra coisa Se o que eu estou fazendo é útil Por isso que eu não gravo vídeo Quando eu estou de mau humor Quando eu estou triste Não forço um personagem Que é outra coisa Que dá muita visualização É você ser um personagem Porque eu sei que uma hora Isso vai passar E tipo Eu vou olhar os vídeos E falar Cara, isso não sou eu, sabe? Eu quero até fazer um vídeo sobre isso Coisas que eu aprendi Nos últimos anos É que O que a pessoa fala sobre você Diz mais sobre ela Do que sobre você Então se você está segura Consigo mesma Não importa mais O que a pessoa fala sobre você E realmente Hoje em dia Não é clichê Não é Demagogia Realmente hoje em dia O que a pessoa fala de mim Não me importa Só me importa Quando ela cria mentiras Para meio que me difamar Sabe? Mas também Uma coisa que eu aprendi É que aqui se faz E aqui se paga E um ditado Que a gente fala muito aqui na Bahia É que não tem como me pagar Não me deve nada Então Eu sei Eu aprendi isso na prática Que O mal que as pessoas fazem Umas às outras Volta Certeza Cara, isso é uma certeza Que eu tenho na vida Enfim Esse vídeo foi também Um desabafo meu Para eu poder Sabe? Eu gosto muito desse tipo de vídeo Porque É um desabafo meu Mas que Eu sei que muita gente Se identifica, sabe? Em qualquer área da sua vida Sempre vai ter Gente que não torce Pelo seu sucesso Gente que Tem a bagaceira Na sua vida E minha amiga Então como todo vídeo meu Que eu quero que tenha Um sentido Tenha uma mensagem Tenha certeza Que todo mal que alguém faz Para outra pessoa Volta para ela mesma Então se você está preocupada Que gente que faz mal Está se dando bem na vida Você está fazendo só o seu bem Você pensa Pô, eu faço tão bem aos outros Eu só me largo Só tomo na cara Tenha certeza Que tudo que acontece De errado Ou de ruim com você É para você tirar alguma lição Disso Isso eu posso te garantir E tudo que a pessoa Faz de errado para você Para qualquer outra pessoa Volta Isso eu posso ter Sabe? Certeza plena e absoluta Então não se deixe abalar Por pessoas negativas Pessoas que são Venenosas Tóxicas Que são interesseiras Falsas Duas caras Não se Contamine com esse tipo de gente Faça o seu Que o seu chega Tá bom? Então se esse vídeo Foi hoje para vocês Se você acha que Alguma amiga sua Tem que ver Isso que eu falei aqui Eu amo quando vocês Compartilham os vídeos Com as amigas Porque dica boa É dica compartilhada Então comenta aqui abaixo Se você aprendeu alguma coisa Comigo esse ano Se você Quer ver mais vídeos Desse tipo Aqui no canal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve Compartilha Que pra mim O engajamento de vocês É o que Mais me dá energia Pra fazer mais vídeos De conteúdo autoral E conteúdo de verdade Conteúdo útil Sabe? Conteúdo raiz Beijo E até o próximo E obrigada por estarem Sempre, sempre, sempre aqui Sabe? E Sei lá Vocês também sentem isso? Que às vezes a gente Tem que parar Pra ficar refletindo O que a gente quer Falando da vida Que rumo que a gente Tá tomando Qual o propósito Que a gente tá tomando E uma coisa que eu decidi É que independente De visualização, cara Eu vou fazer conteúdo Que eu gosto de assistir, sabe? Que traga a gente Pra mais perto Então por isso que eu quero Ter um dia fixo Eu acho que agora em novembro Eu vou fazer, sei lá Toda quarta-feira Ou toda segunda-feira Um aqui fala Um finalize fala Alguma coisa Pra gente poder falar Sobre qualquer coisa Sobre um assunto Sobre devaneio Sobre mudança de tema Sobre, sei lá Qualquer coisa Sabe? Bem tipo o papo de amiga Que eu gosto Quando eles comentam Nos aqui fala Tipo, ai Adorei esse vídeo Porque parece que você Tá sentada comigo Na cama conversando E a ideia é justamente essa É isso que eu quero Aqui do meu canal Que a gente fique mais próxima Que a gente troque ideia Que vocês me ensinem Que eu ensine vocês E que a gente só melhore Sabe? Porque a gente tá aqui Nessa vida de passagem Passagem e pra melhorar Então se eu puder ajudar vocês Se vocês puderem me ajudar Eu vou ser eternamente grata Eu vou só secar o cabelo Com difusor agora E os produtos que eu usei Vamos lá, né? Usei esse creme aqui Que eu vou fazer a resenha dele Essa eu já fiz Que é o de coco Da Skaf Aí antes eu passei O óleo É o Seve L'Oreal No cabelo inteiro Porque tava as pontas Meio sequinhas Passei um gel Que era o cacho Que ele é liberado Essa linha Que era o cacho Da Skaf Ela é liberada Pra quem sempre me pergunta E usei esse mousse Da Lee Stanford Pra testar E se aquela bagunça Vocês estão indo ali Não é bagunça, tá? É que eu organizei ali Pra gravar vídeo Comprinhas recebidas E unboxing Então não me julguem Se aquilo aí é uma bagunça Me contem o que vocês acham Dessa nova fase do YouTube Me contem o que vocês acham Sobre qual é o propósito de vocês Eu quero muito saber O que vocês mudaram Nos últimos anos A forma de pensar Eu quero muito saber de vocês Como que tá a vida de vocês Aí desse outro lado, tá? E quem me apoia Quem gosta do meu conteúdo E quem acha bom Esse tipo de conteúdo mais íntimo Deixa o seu like Compartilha Se inscreve Manda pra alguma amiga Que também tá passando por isso De procurar mais o seu propósito Porque nessa vida Acho que a gente tem que saber O porquê que a gente tá fazendo as coisas, né? Tanto pro bem Quanto pro mal Tem que saber o porquê Que você faz isso E pra agradar a quem E se agradar a quem Tá agradando você mesma É o que importa, na verdade Então Se os meus conteúdos me agradarem E coincidentemente agradarem vocês Também eu vou estar eternamente feliz e grata Eu sempre fico mais leve Quando eu gravo Eu finalizo e falo Uma que fala Engraçado, né? Faz ter terapia psicóloga Resume os psicólogos É isso Tchau 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 Tchau